Meu cavalo é vencedor, quando eu entro na pista a mulherada endoidou Meu cavalo é vencedor, quando eu chego na faixa a poeira levantou Quando eu tô no meu cavalo eu topo qualquer parada Mulherada enlouquece na festa de vaquejada e no lugar que chego chama logo a atenção As mulheres ficam loucas agitando a multidão Sete palmos de altura comprimento tendo e soca O meu cavalo é chique, o meu cavalo é foda Mulheres ficam loucas querendo passear na festa de vaquejada No cavalo quer trepa Meu cavalo é vencedor, quando eu entro na pista a mulherada endoidou Meu cavalo é vencedor, quando eu chego na faixa a poeira levantou Meu cavalo é vencedor, quando eu entro na pista a mulherada endoidou Meu cavalo é vencedor, quando eu chego na faixa a poeira levantou Quando eu tô no meu cavalo eu topo qualquer parada A mulherada enlouquece na festa de vaquejada e no lugar que chego chama logo a atenção As mulheres ficam loucas agitando a multidão Sete palmos de altura comprimento tendo e sobra O meu cavalo é chique, o meu cavalo é foda Mulheres ficam loucas querendo passear na festa de vaquejada No cavalo quer trepa Meu cavalo é vencedor, quando eu entro na pista a mulherada endoidou Meu cavalo é vencedor, quando eu chego na faixa a poeira levantou Meu cavalo é vencedor, quando eu entro na pista a mulherada endoidou Meu cavalo é vencedor, quando eu chego na faixa a poeira levantou Não, 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 não é verdade Não, 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 não é verdade Tudo que eu queria era amizade Tudo que eu queria era amizade Nunca vi no mundo o coração ser tão covarde Ele se apaixonou e hoje vai sentir saudade Pela menina da faculdade Pela menina da faculdade Eu disse não, 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 não é verdade Não, 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 não é verdade Tudo que eu queria era amizade Tudo que eu queria era amizade Fiquei com ela, pensei que é passageiro Vivo só bebendo cana o dia inteiro Porque o meu coração se apaixonou ligeiro Porque o meu coração se apaixonou ligeiro Eu disse não, 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 não é verdade Não, 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 não é verdade Tudo que eu queria era amizade Tudo que eu queria era amizade Fiquei com ela, pensei que é passageiro Vivo só bebendo cana o dia inteiro Porque o meu coração se apaixonou ligeiro Porque o meu coração se apaixonou ligeiro Eu disse não, 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 não é verdade Não, 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 não é verdade Tudo que eu queria era amizade Tudo que eu queria era amizade É, ela é novinha É patricinha, mas eu quero ela, viu Vão-se embora, que é com o vaqueira Meu vale também Ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Meu primo da conselho, pode me escutar Não olhe mais pra ela, manda ela se danar Procure outra mulher que combine com você Com a moça da fazenda, aí é pra valer Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Minha mãe já reclamou, meu filho não pegue não Ela é diferente, veja a situação Ela só quer o chá, só quer ir pra balada Seu ritmo é diferente, é forró e maquijada Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Meu primo da conselho, pode me escutar Não olhe mais pra ela, manda ela se danar Procure outra mulher que combine com você Com a moça da fazenda, aí é pra valer Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Mãe, ela é novinha, ela é patricinha Mas eu gosto dela, eu quero ela Obrigado, Raqueiro e Leandro Avelmar Valeu, Raqueira Avelmar Oi, meu Raqueirão, aqui é o Raqueira Avelmar Cantando corrom pra toda essa moçada Meu querido Brasil Ô, doutor Aeroa Ferraz Um forte abraço, meu irmão Tão junto e me inspirado Vamos embora com o Raqueira Avelmar É difícil demais, não consigo entender Quanto desprezo me faz Que eu quero mais é ficar com você É difícil demais, não consigo entender Quanto desprezo me faz Que eu quero mais é ficar com você Dizem que homem não chora Depende da hora e do que eu ver Choro que me desespero Por quem tanto quero Diz que não me quer Homem que chora e faz drama Por quem tanto ama Pois eu sou assim Mas nem todo amo convém Pois gosta de alguém Que não gosta de mim É difícil demais, não consigo entender Quanto desprezo me faz Que eu quero mais é ficar com você É difícil demais, não consigo entender Quanto desprezo me faz Que eu quero mais é ficar com você Ô, poeta, mas tá só alguém De floresta do navio Um forte abraço, do cantor Mas tão junto, meu irmão Dizem que homem não chora Depende da hora e do que eu ver Choro que me desespero Por quem tanto quero Diz que não me quer Homem que chora e faz drama Por quem tanto ama Pois eu sou assim Mas nem todo amo convém Pois gosta de alguém Que não gosta de mim É difícil demais, não consigo entender Quanto desprezo me faz Que eu quero mais é ficar com você É difícil demais, não consigo entender Quanto desprezo me faz Que eu quero mais é ficar com você Oh, minha vaqueira, meu apaixonado Minha vaqueira, meu Mário Falando de amor Você apaixona Por que toda vez que te encontro Você vira cara Não me encara por quê O que eu fiz pra você Que culpa eu tenho se você não me amou Que culpa eu tenho se nada rolou Se essa paixão ficou no meio do caminho Não deu espaço pra gente se entender Aquele amor da gente já morreu Cada um pra um lado é melhor sozinho Não vai deixar sentimento Batindo essa história de amor Não vai pensar Foi o momento Aquilo que a gente passou Não vai deixar Sentimento Batindo essa história de amor Não vai pensar Foi o momento Aquilo que a gente passou Que culpa eu tenho se você não me amou Que culpa eu tenho se nada rolou Se essa paixão ficou no meio do caminho Não deu espaço pra gente se entender Aquele amor da gente já morreu Cada um pra um lado é melhor sozinho Não vai deixar Sentimento Batindo essa história de amor Não vai pensar Foi o momento Aquilo que a gente passou Não vai deixar Sentimento Batindo essa história de amor Não vai pensar Foi o momento Aquilo que a gente passou Não vai deixar Sentimento Batindo essa história de amor Não vai pensar Foi o momento Aquilo que a gente passou Eu deixei chorando Chorando dois amores Eu tô nem aí Vaqueiro não manda flores A loireia morena Quer mais atenção Eu tô na vaquejada Contraço no caminhão Eu quero uma oração Se quiser o vaqueiro Se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista Vai lá e bata a senha Vem pra todo mundo Vem pra quem quiser Deixei duas em casa E tô atrás de mais mulher Eu deixei chorando Chorando dois amores Eu tô nem aí Vaqueiro não manda flores A loireia morena Quer mais atenção Eu tô na vaquejada Contraço no caminhão Eu deixei chorando Chorando dois amores Eu tô nem aí Vaqueiro não manda flores A loireia morena Quer mais atenção Eu tô na vaquejada Contraço no caminhão Eu quero uma oração Na geografia O meu filho Vem da vira Vem da perna O forte abraço A todo esse ruptão Eu tô mais disputado Que festa de vaquejada Devo tá valendo Uma marota e zerada Eu tô disponível Se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista Vai lá e bata a senha Tô mais disputado Que festa de vaquejada Devo tá valendo Uma marota e zerada Eu tô disponível Se quiser o vaqueiro venha Meu coração tá na pista Vai lá e bata a senha Vem pra todo mundo Vem pra quem quiser Deixei duas em casa E tô atrás de mais mulher Eu deixei chorando Chorando dois amores Eu tô nem aí Vaqueiro não manda flores A Lorea morena Quer mais atenção Eu tô na vaquejada Contraço no caminhão Eu deixei chorando Chorando dois amores Eu tô nem aí Vaqueiro não manda flores A Lorea morena Quer mais atenção Eu tô na vaquejada Contraço no caminhão Manda caro Me responda por favor Se nessa estrada Meu amor te passou Manda caro Me responda por favor Se nessa sobra Meu amor te sentou Manda caro Me responda por favor Se nessa estrada Meu amor te passou Manda caro Me responda por favor Se nessa sombra Meu amor te sentou Mas todo dia Mas todo dia Eu passo Tengendo um gado Vejo o recado Que ali Ela deixou Deixando escrito Com suas iniciais Se amo mais Que a flor Também é flor Manda caro Me responda por favor Se nessa estrada Meu amor te passou Manda caro Me responda por favor Se nessa sombra Se nessa sombra Meu amor te sentou Todo dia Vejo rádio Na estrada É da sandália Que ali Ela passou Deixando escrito Deixando escrito A mensagem Ali no chão Meu coração Por ela Se apaixonou Manda caro Me responda por favor Se nessa estrada Meu amor Meu amor te passou Manda caro Me responda por favor Se nessa sombra Meu amor Hoje sentou Até que eu vi Ela chegando Na estrada De madrugada Foi ali Que ela chegou Cheguei pertinho Daquela menina Bela Falei com ela Na minha boca Beijou Manda caro Me responda por favor Se nessa estrada Meu amor Hoje passou Manda caro Me responda por favor Se nessa sombra Meu amor Hoje sentou Manda caro Agradeço Com carinho Dos recadinhos Que ali Ela deixou Manda caro Foi ali Belo momento Perdi ela Em casamento E comigo Ela casou Manda caro Me responda por favor Se nessa estrada Meu amor Hoje passou Manda caro Me responda por favor Se nessa sombra Meu amor Hoje sentou Eu quero mandar um abraço O tal do amor Ele é cheio De emoção E tem razão Por tudo ser criado Tem alegria E tristeza No convento Esse tal De casamento Já vem tudo Misturado Tem alegria E tristeza No convento Esse tal De casamento Já vem tudo Misturado Esse tal De casamento O assunto É complicado Esse tal De casamento Termina em volta Danado O casamento Foi feito Coisa séria Tem a matéria Pra quem For casar E tem o padre Quem dá Sua benção Tem toda Essa emoção Pro casal Nunca brigar E tem o padre Que dá Sua benção Tem toda Essa emoção Pro casal Nunca brigar Esse tal De casamento O assunto É complicado Esse tal Desse amor Termina em volta Danado Mas tem casal Que começa A desunir Logo sentir A tristeza Vira atrás Fica retado E começa A xingar Eu quero Eu quero É descasar E casar Não quero Mais Fica retado E começa A xingar Eu quero É descasar Que casar Não quero Mais Esse tal De casamento O assunto É complicado Esse tal Desse amor Termina em volta Danado Fica sozinho E começa A pensar Quero voltar Eu quero É pedir perdão Tem alegria E tristeza Isso é certo O importante É tá perto Da sua grande Paixão Tem alegria E tristeza Isso é certo O importante É tá perto Da sua grande Paixão Esse tal De casamento O assunto É complicado Esse tal Desse amor Termina em volta Danado Esse tal De casamento O assunto É complicado Desse tal Desse amor Termina em volta Danado Eu quero mandar um abração Eu nasci numa fazenda Fui criado Com amor O meu padrão Me achava O melhor Reprodutor Hoje não faço Mais nada Com a idade Avançada Não sei mais pra onde vou Quando eu era bem mais novo Era muito bem tratado Só vivia em campineira Comia no meio do gado Onde tinha mel e sal Tô vendo que a mar frial Vai ser o meu resultado Eu pensei que o touro velho Fude sofrer tanto assim Depois de produzir tanto Se esqueceram de mim Me jogaram pra distante Tão procurando marchante Só querem ver meu fim Dia chega num ragueiro De ferreira e de jibão Se dirigiu pra meu lado Com uma corda na mão E o padrão Dizesse Boi Tão bom Que ele já foi Hoje não presta Mais não Me botaram Uma corda Saíram me arrastando Na saída da fazenda Eu fui me ajoelhando Olhei pra trás de um rei Essa é a primeira vez Que estamos nos separando O padrão parou e disse O que se ouve O que se faz Esse boi nasceu aqui Junto com os animais Tirou a corda e gritou E o touro se levantou Pra um matador Não foi mais Não foi mais Hoje eu vou beber Até amanhecer Amanhecer o dia Na cervejaria Pensando em você Amanhecer o dia Na cervejaria Pensando em você Mulher não faz assim Mas que judiação Eu sou um vaqueiro Eu não tenho dinheiro Mas tenho coração Eu sou um vaqueiro Eu não tenho dinheiro Mas tenho coração Você me enjuviou No modo de falar Palavras feridas Machucou, querida Não vou perdoar Palavras feridas Machucou, querida Não vou perdoar Mas eu não volto atrás Mesmo se tu quiser Você não é mais minha É uma patricinha Não é uma mulher Você não é mais minha É uma patricinha Não é uma mulher Se tu fosse mulher Tinha me respeitado Tendo educação Com o meu coração Pra não ter machucado Tendo educação Com o meu coração Pra não ter machucado Vou deixar o recado Porque sou verdadeiro Não pode brincar E nem rodear Coração de vaqueiro Não pode brincar E nem rodear Coração de vaqueiro Coração de vaqueiro Coração de vaqueiro Coração de vaqueiro